Agora a gente aqui vai continuar falando sobre respeito, só que agora com relação aos professores. É que no Mato Grosso, os pais de alunos menores de idade que agredirem professores da rede pública estadual deverão responder pelo ato, assim como o menor de idade e a instituição de ensino. A punição está prevista em uma lei criada no fim do ano passado. A legislação institui uma política de prevenção à violência contra profissionais da educação. Que bacana, né? No passado, os professores eram respeitados e muito admirados pelos estudantes. Mas, nos últimos tempos, cada vez mais comum a gente percebe notícias sobre agressão aos educadores. Para a gente falar sobre essa lei, sobre a responsabilidade da família na criação e na educação dos filhos, recebemos a psicóloga Aline dos Santos, a psicopedagoga Neide Motisca e o professor Clóvis Demarque, doutor em ciências jurídicas da Univale. Boa tarde, professor. Boa tarde, Neide. Boa tarde, Aline. Obrigada por estarem conosco. Eu vou começar com o professor para falar sobre essa lei e se, professor, isso abre precedentes, ou seja, se já há alguma discussão em outros estados para implementar tal lei que, na minha concepção, é muito importante para as escolas. Boa tarde. Boa tarde. Eu penso, inicialmente, em uma questão muito simples. Vamos dizer, lei não resolve o problema. Não é porque nós vamos ser uma lei que vai obrigar ou responsabilizar os pais, mas não é isso que vai fazer com que o aluno respeite o professor. Então, são questões de atitudes. Porque se nós, se as leis, elas resolvessem os problemas para nós, nós teríamos hoje, em termos de criança e adolescente, nenhum problema em termos do Brasil, porque nós temos a melhor lei do mundo. Se pegar a questão do estatuto de idoso, é a melhor lei do mundo. Então, o Brasil é especialista em fazer leis, fazer boas leis. O problema está na prática. Então, o simples fato de você fazer a lei não vai mudar a atitude das pessoas. Então, essa lei ali, vamos dizer, é uma lei inóqua, na realidade. Por quê? Porque nós temos outros instrumentos para fazer com que se cumpra a questão dessas exigências de responsabilidade. Agora, o problema todo está onde? Está na falta mesmo de respeito, mas por onde? Não pela questão da educação de ensino e aprendizagem, mas pela educação de formação familiar. É justamente isso que eu vou conversar com as meninas aqui. Vou começar com a Aline falando com relação a esse exemplo, ou seja, isso que vem de casa e que não é responsabilidade dos professores. Porque, infelizmente, hoje a gente vê que muitas pessoas acabam delegando a educação para as escolas e não deveria ser assim. O que eu vejo quando o aluno ultrapassa esse limite entre o respeito e a educação, eu vejo claramente que é uma dificuldade de lidar com a frustração. E isso, os primeiros frustradores do ser humano têm que ser os pais. Por quê? É os pais que precisam primeiro dizer o não para as crianças, né? Então, a criança que tem dificuldade de perder o jogo, a criança que não se contenta quando não ganha o brinquedo que deseja, quando vai no mercado e quer tudo. E esses pais têm mais medo de perder o amor dos filhos do que dizer simplesmente o não. E ali começa a abrir precedentes para outras. Aí, quando vai para o mundo, o mundo tem que dizer sim, né? E é o sim possível para o não que precisa ser necessário naquele momento. O sim é só possível. E aquilo que é possível, o não, o não é necessário. Claro. E, Neide, o que aconteceu nos últimos tempos que nossos professores, de certa forma, não em todos os lugares e não generalizando, mas o desrespeito cresceu muito dentro das salas de aulas, né? Justamente. Por quê? Eu vejo da seguinte maneira. Os professores em si, como essa geração de novos pais, se colocaram numa situação de liberdade. Porque parece que tudo pode, nada mais não pode. Então, perdeu-se essa noção do limite, inclusive na sala de aula, na forma de tratar o aluno. Então, a gente está vendo assim, na verdade, isso é o problema geral da educação no Brasil. E me parece que essa lei, né? Ela seria muito mais interessante, trocada por uma lei que exigisse que escolas de baixa renda, com crianças com dificuldade comportamental, com crianças agressivas. Se colocasse lá uma quadra de esportes, mais professores, né? E, em vez dessa criança, conforme previsto na lei, ser transferida para outra escola, que o problema vai continuar, sai desta escola, vai para aquela? Não. Então, essa criança deveria ter um atendimento especializado, um turno integral, com o atendimento de uma psicóloga, com o atendimento de uma psicopedagoga, para realmente descobrir o que está acontecendo. Hoje ainda eu vi um vídeo de uma professora, que ela disse que as primeiras vezes que ela entrou em uma sala de aula, ela era estagiária, tinha um menininho em cima de uma carteira escolar, e gritava e cuspia. E ela chegou perto dele, no ouvido dele, e disse, você é inteligente, você é bonito. Ele disse, não sou. Meu pai e minha mãe dizem que eu não sou inteligente, não sou bonito. O diretor da escola já disse que eu não sirvo para nada. Na segunda vez, novamente. Quando foi dali duas semanas, ela insistindo nisso, e o guri fazendo todas aquelas rebeldias. O que aconteceu? Na terceira semana, quando ela chegou, ele estava com a carteira dele do lado da mesa da professora. O que essa criança precisava? Em geral, não é uma lei que vai resolver aquilo que o professor disse. O que vai resolver é uma atenção, um incentivo positivo de que você é capaz, e a paciência e a afetividade. Porque me parece que essas crianças revoltadas, o maior problema delas, é quando elas trazem de casa uma dificuldade financeira, uma desestruturação familiar. Já é difícil você encontrar a família que é o pai e a mãe, é o padrasto, a madrasta, né? E isso tem gerado muita perturbação nos nossos alunos, inclusive da classe alta, crianças que têm uma postura de respeito, mas eles têm grandes dificuldades de aprendizagem em função de quê? Em função da desestrutura familiar. Professor, pode falar, professor. Na realidade, assim, nos últimos 40 anos, o que aconteceu? Nós passamos a ter cada vez mais direitos e cada vez menos deveres. Essa é uma primeira situação. Uma segunda situação, nós não temos mais condições, se perdeu a ideia de limites. Certo? Então, por que vamos discutir uma questão de uma lei? Vamos dizer, então não é mais o pai que vai dizer não, não é o pai que vai dizer que não pode, mas não pode porque a lei prevê, não pode porque eu... Então, eu tiro aquilo que é responsável de mim, como pai, como membro da família, de fazer as coisas, eu tiro essa responsável de mim e jogo para quem? Jogo para o Estado, jogo para a escola, jogo para o professor. Então, o grande problema hoje qual que é? Essa falta de limites. E essa falta de noção de deveres que nós temos. E isso aconteceu quando? Se você pegar na história de 1965, do século passado, vamos dizer, dentro da igreja se tirou os santos, se tirou os valores. Vamos dizer, foram tirando todos aqueles valores que nós tínhamos, aqueles símbolos que nós tínhamos. Isso foi se globalizando de uma forma tal que hoje você não sabe qual é o limite. Então, tem uma lei da palmada. Tem uma lei... Isso pode, isso não pode. Quem está dizendo que pode e que não pode, na realidade, são quem? São entes, são ideias que estão aí e que, na realidade, não representam aquilo que é real. E o grande problema nosso hoje qual é? O Brasil tem uma mania de ficar copiando os outros. Então, como eu ia dizer, não, porque isso deu certo nos Estados Unidos, que deu certo na Coreia do Sul, que deu certo em Portugal, que deu certo na Europa. Vamos dizer, não é porque deu certo lá que vai ter certo aqui. Isso é uma primeira situação. Segundo, a nossa realidade é diferente dela. Então, no nosso contexto, é isso que tem que ser pensado. Infelizmente, vamos dizer, nós não temos mais, os pais não têm limites, têm medo de colocar limites. É a ideia de não poder dizer não. É a ideia de não poder ser um pouquinho mais áspero em algumas questões. Então, isso é um problema sério. Assim como o pai não pode dizer não, todo mundo vai transferir para os outros e vai estourar onde? na escola. Há tempos atrás, a escola tem uma função qual? Ensino e aprendizagem. A família tem uma preocupação com formação. Com a questão de formação. Hoje, os pais, os pais, entre aspas, entregam para a escola essa responsabilidade toda, tanto do ensino e aprendizagem, como a questão da formação, mesmo com a pessoa. Claro que nós temos que formar cidadãos, mas começa em casa. A questão da responsabilidade começa em casa. A questão contra a corrupção começa em casa. Entendeu? Então, vou dizer, esse elemento que está faltando. Então, não vai ser uma lei, não vai ser uma norma criada, mas simplesmente é mais uma situação que foi criada, mas que não vai resolver o problema. Aline, é possível, em casa, com os filhos, já perceber essas tendências? E mesmo quem já está um pouco maiorzinho, pai e mãe hoje com uma nova conduta, alterar um pouco isso e modificar essa realidade? É, porque o dizer não lhe dá trabalho, né? Você vai ter que sustentar o seu não. E com o não vai vir a frustração, vai vir o sentimento de que, né? Eu quero aquilo. Que eu não sou bom pai, ou que eu não sou boa mãe, também tem isso, né? Porque às vezes a culpa vem junto, né? Sim, agora... De estar sendo rígido, de estar... Os pais trabalham muito, eles precisam compensar o tempo que eles não ficam juntos e facilitando a vida daquela criança, dando várias coisas para que substitua essa falta e o não dói muito mais no pai do que na criança. E esse não é muito necessário para que ela se fortaleça, para que ela entenda seu limite, para que ela saiba até onde ela pode ir, para ela entender o que deve ser feito diante do obstáculo. ela vai se tornar uma pessoa mais segura. Uma criança que tem tudo o que quer, que as suas necessidades são supridas em todos os momentos, ela não vai saber distinguir no momento que chegar a hora de distinguir. Neide, eu conheço algumas professoras, né? E sem generalizar, o que é muito comum também, às vezes, do aluno agredir o professor, não estar certo na sua conduta e o pai, o responsável, a mãe, vão até a escola e ainda se zangam com a escola, com o professor, porque como tiraram o direito ou qualquer coisa assim da criança. Ou seja, isso também acontece, né? Com certeza. O que eu vejo nesse caso? As escolas hoje estão trabalhando no limite financeiro, limite de pessoal, limite de estrutura. e falta justamente... A condição de trabalho também. A condição de trabalho, né? Das escolas, elas são preocupantes. E nesse caso, o que a escola tem que fazer? A escola de pais, né? Que há experiências interessantes de levar os pais para a escola, determinar os limites junto com os pais, o que pode, o que não pode, o que vai acontecer. Quer dizer, a escola, de repente, está afastada daquela comunidade. Até porque tem professores que trabalham em três, quatro escolas. Eles não têm identidade com aquela escola, com aquelas famílias, com aquela comunidade. E isso, com certeza, gera um afastamento entre professor e aluno. Porque o aluno, tu perguntaste para ela se pode mudar. Pode. Nós podemos mudar até a hora da nossa morte, né? Eu acho que a aprendizagem é até o fim da vida. Então, esta aprendizagem pode ser feita, mas aí você tem que ter professores com tempo de planejamento, professores realmente estimulados, com vontade de fazer uma educação diferenciada. E aí você vai encontrar caminhos. Como disse o professor, não existe receita, inclusive para criar filhos, não tem receita. O que dá certo para um, não dá certo para o outro. O que dá certo em uma escola, não dá na outra. Então, nós temos que realmente pensar aquela realidade onde está inserida aquela escola, e então, a partir daí, sim, nós vamos encontrar as melhores soluções. Certo. Muito obrigada, Neide. Obrigada, professor. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Essa discussão iria por muito tempo. A Aline teve que sair porque ela ficou com um pouquinho de tosse, foi tomar uma aguinha e acabou. Mas já fica convidada para a próxima. Obrigada, professor. Obrigada, Neide, de coração. Nós que agradecemos. para vocês continuarem nessa profissão tão amada. Com certeza, com certeza. E olha só,